Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal falando como sempre sobre odontologia e dessa vez o assunto que me traz aqui é o tratamento de canal e pra falar sobre isso eu trouxe aqui a minha charada, a doutora Cíntia Raposa trouxe ela pra falar pra vocês sobre esse assunto porque é a especialidade dela, né Cíntia? Vou falar um pouquinho sobre o clareamento interno pra quem não sabe, existe o clareamento normal, clareamento externo, que pode ser feito de várias maneiras e existe o clareamento interno, que é quando um dente tá mais escurecido, né? e eles colocam o material clareador dentro do canal claro que pra isso tem que estar com o canal tratado, né? ou seja, após o tratamento endodôntico feito, obturado da metade da raiz pra dentro, né? vem o material clareador fala um pouquinho pra gente sobre isso, Cíntia pra gente clarear um dente internamente, um dente que já tá previamente tratado o canal e por algum motivo ele acabou escurecendo a gente tira um pouco ali do material obturador coloca um gel específico pra clareamento interno não é o mesmo gel que a gente usa externamente coloca esse gel às vezes tem que ter mais de uma seção pra poder clarear e aí a gente tem um resultado muito legal com esse clareamento interno alguns casos a gente não consegue chegar na cor original do dente por exemplo, se a gente vai fazer esse dente da frente raramente a gente consegue chegar na mesma cor do dente do lado então existem algumas outras opções, né? que às vezes eu acabo dando pro paciente que seria já o tratamento protético com as facetas, dente de contato se houver um risco grande de chegar na lente de contato, a faceta ou matérias restauradoras de uma maneira geral por ser um dente da frente ou por ser uma diferença muito grande às vezes vale a pena partir direto pra faceta, direto pra estética nem fazer o clareamento interno? Ah, isso vai depender muito do paciente se for um paciente jovem, que eu acho que vale a pena a gente tentar o diagnóstico é melhor o diagnóstico é melhor todo dente jovem, ou seja, de paciente jovem quanto mais jovem é o paciente, a câmara pulpar ou seja, aquela loja interna onde tá alojada a polpa, o conduto é mais largo, né? quanto mais idade o paciente tem ele vê que esse canal vai ficando mais atreziado mais calcificado e a câmara pulpar, inclusive por isso que tem mais sensibilidade os dentes jovens têm mais sensibilidade, né? antigamente eu tinha sensibilidade nos dentes quando eu era criança, logo que nasceram os meus incisivos inferiores eu não podia estupar picolé quando eu era criança eu me lembro de eu não poder estupar picolé e hoje em dia eu estupo picolé numa boa porque as dente já estão no canal mais a 13 anos bom então, que legal, que ótimo que existe a endodontinha, pessoal e especialistas como a doutora Cíntia obrigada, pessoal, pela audiência aqui no nosso canal obrigada, doutora Cíntia, mais uma vez pela nossa entrevista continua ligada se você gostou dê um like aqui pra mim sempre sorrindo tchau 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 tchau